Meu nome é João Amoedo. Assim como você, eu sou um indignado com a política. Quem aguenta os altos impostos, os péssimos serviços e a burocracia para tudo? Quem aguenta ver a educação brasileira entre as piores do mundo? Ver gente morrendo com bala perdida e em filas de hospitais? Eu não aguentei e resolvi sair da indignação para a ação. Junto com outros 180 brasileiros que nunca haviam se envolvido com a política, percebemos que a mudança que a gente quer não virá dos políticos que a gente tem. Por isso fundamos o NOVO, uma instituição com princípios e valores, diferente de todos os outros partidos. E é com muito orgulho que sou o primeiro candidato à presidência da República pelo NOVO. Queremos construir um Brasil seguro, simples e livre, onde todos possam chegar lá. Queremos um país sem privilégios e corrupção. Vamos construir um Brasil com oportunidades para todos, com bons hospitais, sem filas enormes, um país em que todos possam andar nas ruas sem medo, um país que seja possível trabalhar e empreender sem tanta burocracia, um Brasil com mais poder para o cidadão e menos poder para o governo, um país em que os serviços públicos funcionem com menos impostos. Queremos um NOVO Brasil. Se você também quer esse Brasil, vote NOVO, vote João Moedo, vote 30.